Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos a um vídeo muito pedido aqui no canal. Como eu faço meu cuscuz. A receita é simples, vou explicar pra você. Coloco duas xícaras de cuscuz na vasilha, duas xícaras de cuscuz normal e essa mesma xícara eu vou usar como medida de água. Vou colocar uma xícara de água. Eu vou colocando devagar, depositando devagar na vasilha. Eu vou mexendo esse cuscuz até eu sentir que a textura dele já está pronta. Não pode ficar muito aguado, fica como se fosse uma farofa úmida, mas não pode ficar com muita água. Eu vou mexendo até eu sentir que tá no ponto. Aí ficou um pouco molhada demais, aí eu vou acrescentar um pouco mais de cuscuz até dar o ponto. Você vai sentindo essa massa. Eu não vou usar água toda, porque não vai precisar, porque esse cuscuz não pode ficar muito molhado, pra quando ele fique pronto, fique um cuscuz soltinho. Olha só, agora eu acrescentei uma pitadinha de sal. Eu quero fazer um cuscuz salgado, mas se você quiser fazer doce, você vai acrescentar um pouco de sal e uma colher de açúcar. Também fica uma delícia o cuscuz docinho. No meu caso, eu queria fazer ele salgado. Então, só coloquei a pitadinha de sal, vou mexendo. Você pode mexer com a colher. Eu prefiro mexer com a mão, lavar a mão bem lavadinha, que dá certo. A minha cuscuzera, eu vou colocar uns dois dedos de água embaixo. Coloco essa tampa aí da cuscuzera e vou depositando cuscuz. Eu também gosto de fazer isso com a mão, mas dá pra fazer isso com a colher. Não pode ficar apertando o cuscuz. Você vai só depositando o cuscuz na cuscuzera, sem apertar, pra esse cuscuz cozinhar completamente e não ficar grudento. Vai ficar uma farinha bem soltinha. Você vai depositando devagarzinho na cuscuzera, sem apertar. Por favor, não aperte. Agora, já está no ponto. Vou ligar o fogo e daqui a pouco que eu volto pra mostrar. O ponto do cuscuz. Você vai colocar um garfo pra você saber se ele está pronto. Olha só, quando ele está pronto, o garfo vai sair soltinho o cuscuz. E esse é o ponto perfeito. Se você fizer em casa, depois me conta. Cuida!